Olá, bom dia! A chama dos Jogos Olímpicos chega daqui a pouquinho ao Brasil para iniciar um percurso em 300 cidades. A chama vai ser conduzida através das tochas em um grande revezamento que leva a mensagem olímpica para além da cidade-sede e que termina com o acendimento da pira na cerimônia de abertura dos Jogos. E o avião que conduz a tocha vai pousar no aeroporto de Brasília. E é de lá que fala agora a repórter Paola De Hort, que já está esperando a chegada da chama. Oi, Paola, bom dia! Bom dia, Daniele. Olha, o avião que traz o maior símbolo dos Jogos Olímpicos está previsto para pousar aqui em Brasília às 6h30 da manhã. Quer dizer, ele deve estar pousando daqui a pouquinho já. O avião traz a chama que foi acesa em Atenas, na Grécia, passou por várias cidades gregas, depois passou pela Suíça, em Lozânia, por Genebra também, e embarcou num voo direto para Brasília. Desde que entrou, desde que começou a sobrevoar o solo brasileiro, o avião está sendo escoltado por aviões da Força Aérea Brasileira. Depois de desembarcar aqui no aeroporto de Brasília, a chama segue para o Palácio do Planalto, onde acontece uma cerimônia de apresentação da tocha, que vai contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff, do ministro da Defesa, Alto Rebelo, outros representantes do governo e outras pessoas conhecidas da área dos esportes. O revezamento da tocha começa pela rampa do Palácio do Planalto às 10h30, vai passar por cinco regiões administrativas do Distrito Federal, vai percorrer 105 quilômetros, mais de 143 condutores vão levar essa tocha, que vai passar por vários pontos turísticos aí de Brasília, entre eles o Congresso, o Palácio do Itamaraty, a Igrejinha de Nossa Senhora de Fátima, Taguatinga, que é a terra de um dos condutores, Joaquim Cruz, que foi campeão de atletismo nas Olimpíadas de 1984. Outros campeões que também vão carregar a tocha é a Paula Pequeno, do vôlei. E olha só, Daniele, uma das condutoras que vai levar a tocha hoje não é um atleta, é a refugiada síria Hanna Daka, que está morando aqui no Brasil desde o final do ano passado. Quer dizer, não são só os atletas que vão carregar a tocha. Depois de sair de Brasília, a tocha vai percorrer mais de 300 cidades de todo o Brasil, até chegar ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, daqui a três meses para o início dos jogos. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E o percurso da chama na capital brasileira terá 105 quilômetros, 40 deles serão conduzidos a pé ou por meios alternativos, como o rapel, por exemplo. Os demais vão ser percorridos em comboio. 148 agentes, entre policiais militares, bombeiros, serviço de inteligência e peritos da polícia civil vão estar junto do comboio que acompanha os condutores da tocha. Durante todo o percurso, o efetivo vai ser de 3.500 agentes. A tocha vai passar por importantes pontos da capital brasileira, como o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, a Catedral de Brasília, a Praça dos Três Poderes, a Ponte JK, o Estádio Nacional Mané Garrincha, a Praça do Relógio em Taguatinga, o Memorial JK, a Torre de TV e a Esplanada dos Ministérios. A última quarta-feira simbolizou a marca de 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos. E naquele dia, a tocha, símbolo da competição, passou oficialmente para as mãos do Brasil. Contagem regressiva. 100 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. A data foi marcada pela saída nesta quarta-feira da chama olímpica da Grécia para o Brasil. Foram seis anos de planejamento e de obras por toda a parte. Desde a escolha como sede da Olimpíada, o Rio de Janeiro não tira da cabeça a data do grande dia, 5 de agosto de 2016. Até aqui, 98% das obras estão prontas. O restante ficará pronto a tempo. Quase todas as instalações prontas. Muito melhor do que as nossas experiências anteriores com a Copa do Mundo, com os Jogos Pan-Americanos, nós conseguimos ter um planejamento muito mais eficiente desta vez. As preocupações se voltam agora para garantir a qualidade do evento. E serviços como fornecimento de energia elétrica, segurança e mobilidade urbana ganham o centro das atenções. Detalhes como saúde animal, meteorologia, praticamente todos os ministérios estão envolvidos com operações importantes para os Jogos. Durante 17 dias, 10.500 atletas de 206 países vão disputar 306 medalhas em 42 modalidades esportivas, na primeira Olimpíada a ser realizada na América do Sul. Serão 32 locais de competição, divididos em quatro áreas da cidade. Quer participar? Sete milhões e meio de ingressos já estão sendo vendidos. Essa turma está mergulhada na expectativa de fazer parte do maior evento esportivo do planeta. Eles são voluntários da Rio 2016 e foram selecionados em um universo de mais de 300 mil inscritos. Ao todo, serão 50 mil voluntários que vão levar para casa ao final dos Jogos uma experiência que é para poucos. O primeiro ganho que eu já acho que é o maior é entrar em contato com outras culturas, porque isso faz ter um grande crescimento personal. Quando eu me candidatei, eu pensei, eu quero fazer parte deste evento exatamente para estar aqui e dizer no futuro, filhos, que eu fiz parte dessa história. Já foram realizados eventos testes, que contaram com a participação de mais de 8 mil voluntários. E o resultado foi positivo. São anos de planejamento, mas essa fase final da entrega é uma fase de muita dedicação. Mas todo mundo muito feliz, porque a causa é muito boa. Quem vem para a Olimpíada precisa de um lugar para ficar. Neste hostel, mais da metade das vagas para o mês de agosto estão reservadas. Estamos preparando algumas programações diferentes, como alguns eventos pequenos dentro do hostel, churrasco, essas coisas, para entreter mais os nossos hóspedes durante esse período. Já o Juvenal está investindo no inglês e no espanhol para não perder venda. Senhora, gostaria de não apairo? E quem ainda não entrou no clima da Olimpíada pode começar a ser contagiado com a passagem da tocha olímpica, que vai percorrer mais de 300 cidades em todas as unidades da federação nesta semana. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou ao vivo com a chegada da chama olímpica aqui em Brasília. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.